Esta é mais uma facilidade para o motorista que teve o documento de habilitação caçado ou suspenso. Quem vai explicar melhor para a gente como funciona esse curso de reciclagem EAD é o Eric Costa, que é chefe da divisão de penalidades da habilitação. Quando que começa a valer então esse curso à distância, Eric? Então, a intenção é que o curso esteja valendo já aqui no Paraná até o dia 1º de setembro. O período máximo que a gente quer fazer é em 1º de setembro que ele já esteja liberado para que todo condutor possa fazer. E como é que vai funcionar? A pessoa que teve essa penalidade, que teve esse documento suspenso, faz como? Então, ele tem primeiro de tudo vir aqui no DETRAN ou procurar uma autoescola, um centro de formação de condutores e entregar a habilitação. A partir do momento que ele entregar a habilitação, ele vai ter um processo, através desse número de processo, ele vai se matricular em uma instituição de ensino à distância, fazendo o curso, o processo é feito todo pela instituição de ensino, então ele faz o curso lá na instituição de ensino, terminando o curso ele vai estar apto para poder fazer uma prova aqui no DETRAN. Essa prova é uma prova eletrônica presencial com 30 questões, então ele tem que vir aqui para fazer a matrícula, aliás, fazendo a inscrição na prova, fazendo a prova, ele tem que acertar 70%, fazendo 70% aprovado, ele está liberado a habilitação dele, cumprindo o período de suspensão. Quer dizer, ele pode fazer as 30 horas do curso que ele deveria fazer no DETRAN ou numa autoescola, ele pode fazer da casa dele, pelo portal dessa instituição cadastrada? Isso, vale lembrar que o curso de reciclagem, ele é uma penalidade acessória da penalidade de suspensão ou de cassação da habilitação, né? Então, ele pode fazer esse curso, tanto aqui presencial no DETRAN ou no Centro de Formação de Condutores, ou ele pode fazer na residência dele, ou no trabalho, no computador, desde que ele cumpra a carga horária total, que é de 30 horas, que é o período que a resolução determina, né? E venha fazer a prova. E venha fazer a prova posteriormente, é isso. Muito obrigada pelas informações. De Curitiba, Helene Nunes. Obrigada.